Oi, sereia! Tudo bem com vocês, meus amores? Estou aqui, ó, entre caixas, muitas caixas, muita bagunça, organizando toda a mudança, se Deus quiser, agora vai, tá? Agendada pro dia 20, próxima terça-feira. Se Deus quiser, vai ser terça-feira. Eu estou aqui, ó, terminando de me arrumar, vou só passar um blushzinho, um gloss, porque hoje vou cortar o cabelo, vou mudar esse visual aqui. Vamos ter um vermelho Ariel com um corte novo, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vou mostrar meu look aqui pra vocês, simprinho, porque eu peguei uma roupa que tava meio ali, eu falei, gente, tá frio, né? Eu já tinha guardado os casacos aí, eu fui lá e tirei esse, e vocês não imaginam. Ó, eu ia mostrar o look, já comecei a falar um monte de coisa. Pera aí, deixa eu mostrar meu look primeiro. Um body de sempre, né, gente? Aquele body que é praticamente o nosso uniforme, nossa segunda pele, um body preto. Nunca sai de moda, viu? Eu tenho esse daqui, sem brincadeira, eu tenho esse body aqui, quando eu tava na faculdade. Então vocês imaginam que eu tenho apenas só 10 anos de formada. Na verdade, 11, né? Eu me formei em 2009. Ô, meu Deus, já passou 10 anos de formada, Jesus. E aí eu olhei o look e pensei assim, meu Deus, esse look está com pouco vermelho, porque a única coisa de vermelho que tem aqui é meu cabelo. Vamos fazer o quê? Vamos colocar um cintinho. Aí coloquei uma calça jeans, que, nossa, fazia muito tempo que eu não usava calça jeans. Eu me amei de calça jeans de novo, viu? Só usava leg, coloquei um sapatinho no pé. E, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu vou até mostrar, no vlog que eu vou fazer da mudança, o quanto de roupa e o quanto de calçado estragou meu. Vocês não têm noção. Ô, só pra vocês terem ideia, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem uma bota, essa bota eu apenas nunca usei ela, tá? Vem ver agora, olha a situação da pessoa. E não é só calçado, não. Tem dois casacos ali que eu amo, que eu já vi que também estragou, estragou. Agora eu vou me arrumar, terminar de me arrumar aqui, tá? E aí sim eu vou partir cortar o cabelo. Mas, gente, ó, só uma coisa antes eu queria falar pra vocês. Quando eu falei no Instagram que eu iria cortar meu cabelo, o pessoal surtou, gente. Um monte de mensagens. Nath, não corta. Nath, seu cabelo tá gigante, seu cabelo tá muito lindo assim, não corta. Eu estava decidida a cortar Chanel, porque nós vimos um cabelo na televisão, uma propaganda, e o Cris falou assim, nossa, que cabelo Chanel bonito, eu acho que você ficaria muito linda com esse corte. Aí, né, gente, vocês sabem, o boy falou, a gente confia. Eu falei, não, vou cortar Chanel. Esse vai ser meu corte, Chanel e ponto. Inclusive, eu já tive cabelo mais curto, eu vou deixar aqui pra vocês verem se vocês aprovam ou não aprovam. Só que meu cabelo era escuro, né, não era vermelho. Eu sou super desapegada, super desapegada. Até porque meu cabelo, ele cresce muito rápido, e eu acho que mudar faz parte da gente, quando a gente tem essa vontade, tem que se jogar mesmo. Mas, por outro lado também, eu ouço muito vocês. A opinião de vocês é muito importante. Então, como eu vi que teve muitas mensagens, gente, sério, de cada 10 mensagens, 8 horas falando, Nath, não corta, por favor, seu cabelo tá muito lindo assim. Aí eu parei e repensei, então, o que que eu decidi? Eu vou cortar ele hoje, eu vou fazer um novo visual. Vocês vão me ver com um novo visual aqui no final desse vídeo. Porém, esperem nada muito radical, tá? Nada de cabelo curto, porque o corte dessa vez não vai ser curto. Porém, lá no verão, como é uma estação que a gente acaba lavando muito mais o cabelo, às vezes é mais fácil ter um cabelo mais curto, aí eu vou entrar com um novo corte pra estação. Então é isso, deixa eu terminar de me arrumar aqui, porque senão eu vou me atrasar. Para, Dudu, olha o que o correio acabou de deixar aqui em casa. Meu Deus, meu Deus, eu vou surtar, meu Deus, eu vou surtar. Sério, eu não tenho coração pra isso daqui. Eu vou falar pra vocês o que que é isso daqui. Gente, isso aqui é apenas as peças da coleção By Nath Blog, pelo amor de Deus. E aí, eu não posso abrir agora porque eu estou quase atrasada. Eu tô tremendo aqui, vocês têm noção ou não? Ai, meu Deus do céu, calma. Vamos deixar isso aqui. E aí, quando eu voltar, eu vou abrir essa caixa, porque eu preciso provar as peças. Eu preciso ver as peças, porque pra vocês terem ideia, essa coleção aqui, que vai ser lançada daqui uns dias, calma, acho que daqui uns 10 dias, a gente já vai conseguir soltar tudo pra vocês, porque precisa ainda fazer as fotos, colocar no site. Ai, gente, eu tô com falta de ar aqui. Sério, eu tô... Tô passando bem, não. A gente não precisa sentar. Baixou minha pressão aqui. Fiquei muito emocionada, sério mesmo. Nossa, gente, tô muito ansiosa, tô muito ansiosa. Vou focar aqui. Terminar de arrumar meu cabelo, que é isso daqui. Vocês vão poder conferir. Nem eu vi, eu não vou abrir agora, porque eu preciso abrir num momento meu, sabe? Eu quero abrir com calma, ver as peças, pegar... Eu não vi nem o escopo das peças. A gente fez, assim, depois eu vou contar pra vocês a loucura que foi pra conseguir fazer essa coleção em tempo recorde, praticamente. Enfim, chega. Termine de se arrumar, Natália. Termine de se arrumar, que você já está quase praticamente atrasada. Gente, o calor veio. Segura aí pra mim, Rafa. Muito obrigada. Vou fazer o corte, eu vou fazer a unha. É o quê? Que cor? Tá de azul hoje. Não, vermelho. Pra combinar com o meu cinto. Tchau, querida. Ui, é lavado de RZ Semijóias. Olha que lindo, gente. O anel também, viu? Anel, RZ Semijóias, o brinco e o piercing, que vamos todos os dias trocar e usar um diferente. Olá, pessoal. Eu chamo Rafael Douglas e hoje estou aqui com a Nath e a gente vai cortar o cabelo dela. E aqui a gente não vai tirar o comprimento do cabelo dela. A gente só vai tirar aqui mais ou menos umas dois, três dedos, só pra manter a base do cabelo e trabalhar com camadas aumentadas, onde eu vou conseguir trazer um pouco de volume pra quando ela escovar esse cabelo, ter essa desconexão com o babyliss, né, que ela gosta de fazer bastante babyliss e trazer toda essa harmonia pro rosto dela e pro perfil dela. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já tô aqui em casa. Estou aqui, ó, me admirando com esse novo corte, esse cabelo. E eu não canso de me apaixonar por esse vermelho. Sério, eu fui tão elogiada hoje no salão que vocês não fazem ideia. Me contem aqui nos comentários se quando elogiam o seu cabelo você fica feliz. Eu fico muito feliz, ainda mais quando vem o elogio de um profissional ali do salão. E confesso pra vocês que um profissional elogiando a cor do meu cabelo, a beleza do meu cabelo, me deixa muito feliz. Quero saber se vocês gostaram de acompanhar esse vlog comigo, se vocês gostaram desse cabelo. Me conta aqui nos comentários. Vai lá, deixa eu saber o que você achou. E agora sim. Enfim, então, agora eu posso abrir a minha caixa aqui da coleção Natblog e as peças. Mas eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. É o seguinte, eu não vou mostrar agora nesse vídeo aqui, tá? Porque na verdade, gente, nem eu vi. Vai ser uma surpresa. Eu vou abrir isso daqui e vou simplesmente... Sei lá o que vai acontecer. Porque assim, eu já tô tremendo aqui. Porque agora eu posso abrir, agora eu tô em casa. Próximos vídeos, então, vocês vão poder acompanhar o lançamento da minha coleção. Minha coleção pra vocês, meu Deus! Que felicidade que eu estou! Isso aqui é mais que um sonho realizado. Isso daqui é um projeto concretizado. Desde quando eu comecei, já começou quase que não dá certo. Lá no comecinho, já começou todos os perrengues. Quando eu chego nesse momento, gente, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Eu agradeço imensamente por nunca ter desistido do que eu acreditava, sabe? Nunca ter desistido das coisas que eu me propus a fazer. Porque pelo caminho a gente encontra muitos obstáculos. E se a gente for começar a desistir em cada obstáculo, aí os seus planos, eles não vão se concretizar. Acredita em mim, escuta o que eu tô falando. As dificuldades, elas fazem parte do caminho. Você não vai conquistar nada, você não vai criar nada sem passar pelas dificuldades. Porque muitas vezes, os nossos projetos, eles acabam trilhando caminhos que são caminhos novos, né? Pra gente. Caminhos que ainda a gente não conhece. Você ir lá e resgatar esse conhecimento pra você, há muitas vezes, tá? A maioria das vezes, não é fácil. É doloroso, sim. Dá medo, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir. Mas não desistam. E vocês imaginam, eu fico olhando hoje, assim, se eu tivesse desistido, eu estaria com isso aqui hoje? Não, com certeza eu não estaria. Então, eu me agradeço. Obrigada, Natália. Eu me agradeço por eu acreditar em mim, por eu acreditar que tudo tem um jeito, tá? Se não der de um jeito, você tenta de outro, que de um jeito ou de outro vai dar. Por mais que demore, por mais que doa, você vai colher os frutos que você plantou. Não esquece que tem que regar. E a nossa vida é uma plantinha que a gente precisa regar todos os dias, com bons sentimentos, boas vibrações. E assim a gente atrai pessoas que estão na mesma sintonia que a gente, em busca do mesmo objetivo. E pra eu concretizar esse sonho, esse projeto, eu tive uma marca que acreditou também nesse projeto. E vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dela aí nos próximos vídeos, nos próximos posts. Sigam muito lá o Instagram, bynatblog. E além aqui do canal e também do meu Instagram, arrobanatblog, eu vou compartilhar lá também um pouquinho do meu sonho. Que é um sonho pensando em vocês. Um sonho de sereia para sereia. Quem ficou até esse momento, deixa pra mim também até o final, que eu quero saber quais foram as minhas sereias finalistas desse vídeo. Então no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Minhas sereias, te espero no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!